O que é o mundo que enfrenta desafios globais como o crescimento da população, a segurança alimentar e as mudanças climáticas? Torna-se necessário que as sociedades escolham soluções mais eficientes para garantir um desenvolvimento mais sustentável. Graças à sua versatilidade e alta eficiência de recursos, os plásticos tornaram-se materiais-chave em setores como os transportes, a embalagem, a construção civil, a energia renovável, o espaço, o desporto, a saúde e os dispositivos médicos, permitindo desenvolver soluções e produtos que poderiam não existir se não fossem os materiais plásticos. Em Portugal, o setor dos plásticos tem apresentado um importante dinamismo e crescimento, contando hoje com aproximadamente mil empresas, que empregam mais de 21 mil pessoas e que geram 4,5 mil milhões de euros de volume de novasio, onde 3 mil milhões de euros são as exportações. Este setor encontra-se sustentado por um ecossistema científico e tecnológico existente em Portugal, onde se destaca a Universidade do Minho pela sua capacidade na educação superior e na investigação científica e o Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros, o PIEP, pela sua capacidade instalada na investigação aplicada, com forte pendor na ligação e transferência de conhecimento e tecnologias ao tecido industrial. Face aos desafios que o mundo se tem vindo a deparar, desde a transição de uma economia linear para uma economia circular até à 4ª Revolução Industrial, a iniciativa Tech Transfer Plastics for Future, promovida pelo PIEP, pretende contribuir para alavancar a transferência do conhecimento científico e tecnológico para a indústria e para a sociedade e potenciar o aparecimento de novas soluções mais sustentáveis, inovadoras e inteligentes que respondam às necessidades do tecido industrial e que contribuam para esta transformação societal.